Hoje falaremos de Yang Xin Yang, nascido em 29 de julho de 1968 em Yang, morreu aos 14 de fevereiro de 2004 com 35 anos em Luhi, cidadão da China, operário, mas a sua principal ocupação era ser um assassino em série. Causa da morte, pena de morte na China. Yang Xin Yang, também conhecido como Yang Gangang ou Yang Ziya e Yang Liu, veio de Zuma Jiang e foi um assassino em série chinês que confessou que havia cometido 65 assassinatos entre 1999 e 2003 e foi sentenciado a morte e executado por 67. Nos meios de comunicação, costumava-lhe conhecer como monstro assassino, monstro chinês. Nascimos uma de Yang Xin Yang China, sua família era uma das mais pobres do povo. Era o pequeno de quatro irmãos, mais introvertido, deixou a escola em 17 anos e se negou a voltar à casa. Dedicou-se a viajar pela China e trabalhar de trabalhador de aluguel. Em 88 e 91, foi sentenciada a trabalhos para a comunidade por ter roubado em Xi Yang, Shenzhou e Shen Guan Hebei. Em 1996, foi sentenciada a cinco anos de prisão por tentar violar em Zuma Jiang. Foi liberado em 1999. Os assassinatos dele tiveram lugar entre 1999 e 2003, nas províncias de Anhui, Ibei, Henan e Shen Dong. Quando chegava a noite, entrava na casa da sua vítima, matava todos os que ocupavam, principalmente os grangeiros. Utilizava sem pedir machados, martelos, pais e geralmente ele matava famílias inteiras. Em outubro de 2002, matou um pai e uma menina de seis anos com uma pá e violou uma mulher grávida que sobreviveu com graves lesões na cabeça. Foi detido em 3 de novembro de 2003. Pouco depois de ser preso, ele confessou que havia já assassinado 65 pessoas, realizado 23 violações e mais cinco ataques com lesões mega sérias. Também realizou 49 assassinatos, 17 violações e cinco ataques em Hina. Oito assassinatos e três violações em Ebei. Seis assassinatos e duas violações em Anhui. E dois assassinatos e uma violação em Xandó. A polícia também encontrou seu DNA em várias cenas do crime, mas não pegaram ele por esses crimes. Assim, em 1 de fevereiro de 2004, Yang foi declarado culpado de 67 assassinatos e 23 violações e sentenciado da pena de morte. Executado assim, em 14 de fevereiro de 2004, com um tiro na nuca. Esse é Yang, o monstro chinês.